Sr. Presidente, quero pedir licença, V. Exª, e perdão pela voz embargada, porque falei agora com uma repórter da TV Gazeta e, lamentavelmente, ela confirmou a morte do ex-governador Gerson Camata, pessoa com quem eu comecei a militar politicamente, à época, junto com Arnaldo Borgo, com 15 para 16 anos, me parece que assassinado de forma brutal e covarde na Praia do Canto. E, se V. Exª me permitir transgredir, porque eu desejava homenageá-lo no próximo dia 23 de maio, com a medalha, a única medalha que eu teria para dar. Como eu estou privado dessa possibilidade, se V. Exª pudesse pedir à casa um minuto de silêncio, que, infelizmente, agora eu vim ter essa triste notícia, essa notícia ruim de um homem que só fez o bem, de um homem que só plantou amor por onde passou, desde a rádio ao mandato de vereador que ele exerceu em Vitória, ia ser um governador que andava em todos os lugares, como homem bom, como homem injusto, cumprimentava e vivia com todos, sem distinção. Se V. Exª me permitir a oportunidade, eu paralisaria o meu parecer... Logo em seguida nós iremos fazer o minuto de silêncio. Eu vou transmitir a palavra, então, ao outro membro da comissão, Sr. Presidente, Chico, o vereador PM Chico Siqueira. E hoje, particularmente, vai ser uma data, assim, marcada por um momento muito triste. O fato que a imprensa começa agora a noticiar, eu acho que muita responsabilidade, com muita responsabilidade, ela espera um pouco para apurar, de fato, se ocorreu. E agora a gente já começa a olhar o site de notícia e confirma, então, a morte violenta, não é isso? Abrupta, covarde, do ex-governador Gerson Camata. Que não é porque veio a óbito no dia de hoje, diante do ocorrido, que faz eu aqui falar as palavras que vou falar. O lado bom da política capixaba faleceu no dia de hoje. Gerson Camata, que saiu dos microfones da Rádio Vitória, bem jovem, onde fazia um programa e, por incrível que pareça, ronda policial, relatando os fatos que ocorriam naquela época no nosso Estado. E depois, com uma carreira brilhante, chegou ao governo do Estado do Espírito Santo, se eu não me engano, em 1982, alguém pode aqui me ajudar, se não é isso, se elegendo em 1982, governador do Estado do Espírito Santo, depois senador por três ou quatro mandatos, não me recordo muito, mas um político que dignificou e honrou o voto dos capixabas e representou muito bem o nosso Estado e o nosso Brasil depois no Senado Federal. Então, nós aqui lamentamos e a Câmara já prestou a sua homenagem no dia de hoje à memória do governador Jéssico Camata. E nós queremos, senhor presidente, dizer que fica um dia triste, no final de ano, triste, e pela forma que aconteceu. Pela forma que aconteceu. Imagine um pai de família, e agora não falo mais da figura do ex-governador, mas de um pai, não sei se era avô, mas eu acho que talvez, não sei, mas tantos familiares que saem de uma festa de celebração em família, e imagino que no dia de ontem deviam estar reunidos em família, e esse cidadão capixaba, que tanto fez pelo nosso povo, sai nas ruas da Praia do Canto em Vitória e não volta para casa. Vejo ali o ex-vereador Arnaldo Borgo, que imagino como que deve estar chocado com essa notícia, Arnaldo, porque você fez política com o Jéssico Camata. Eu já cheguei um pouco depois, mas você fez política com o Jéssico Camata. Você fazia parte do governo de Jéssico Camata. E tantos outros. Primo, primo. Então, eu, senhor presidente, lamento, e deixo aqui a minha palavra e os sentimentos, a toda a família do ex-governador e, por que não dizer, a todos os capixabas que sentem essa perda. é para que possa a sua própria comunidade. E aí eu...